Você sabe que a Semana Santa está se aproximando e na proximidade da Semana Santa, a gente também vai pensando mais seriamente naquilo que a Semana Santa significa. Período de conversão, de mudança, de tomar consciência que algumas coisas que a gente está fazendo não valem a pena. Não é por aí. Senhor, eu peço, dá calma ao meu coração, traz a paz. Me deixa falar das coisas que estou vivendo, dos sofrimentos que tenho passado. Eu quero fazer com que esse programa seja tão especial, a ponto de resgatar aqueles que estão no chão. Colocar em pé novamente, de cabeça erguida, aqueles que querem nessa sexta-feira retomar a vida, recomeçar.